e confirmar se está 0 1 0 2 0 3 está filmando tem que parar na carralheira para confirmar se estava gravando vamos lá então é o seguinte falando de retorno agora paramos nele por exemplo vamos lá na linha de raciocínio XYZ o retorno é o que te ajuda também a te trazer de volta para o traçado como assim Durva? o que acontece? o retorno ele faz com que a suspensão volte no estado original certo? certo então a bengala está comprimida ela empurra para cima para voltar para cima quando ela empurra para cima automaticamente ela está forçando o pneu para baixo não é mesmo que ela está voltando para baixo ela está forçando o pneu para baixo e quando ela força o pneu para baixo ela te dá aderência se dá aderência ele vai te fazer voltar para a pista então por exemplo quando você entra na curva sabe quando você sente a moto esparramar e você não consegue voltar ela vai esparramando? muitas vezes ali você dá um retorno para que volte um pouco mais rápido para ele forçar o pneu quando ele força adere e te joga para dentro da curva entendeu? faz isso aqui assim aí o pneu bate e vai para dentro da curva então por exemplo isso você faz quando você sente que a moto está tipo dianteira assim então a gente na dianteira que está te empurrando para fora muito assim você mexe no retorno que é o mesmo esquema então assim quando você faz anti-horário você deixa ele mais rápido e quando você faz horário você deixa ele mais lento então de repente quando ela te espalha e você não consegue voltar ele está lento então você pode vir meio pelo ali e fazer com que ela volte entendeu? naquele esqueminha é outra coisa interessante que você pode fazer no retorno você que gosta de ter uma Comet vai ter uma Comet aqui né aí a gente já fala da moto daí já fica aquela coisa mais gostosa não é uma moto bacana mestre? essa moto é top mano não obrigado essa moto daqui é meio problemática a parte elétrica dela é uma moto mas você sabe que tem muito cara que me pergunta no canal dessa moto eu nunca tive uma mas tem muita gente que gosta dessa moto pergunta cara eu vou falar para você cara esquece? eu acho que ela é dos 150 mais heróis que tem cara dependendo dos 190kg dela que ela tem opa é uma moto gostosa só que na hora que dá problema cara ela é líder a hora que ela dá problema ela dá problema mesmo ela dá a sério põe o rosto que eu não gosto não bateu a mão não bateu a mão valeu meu é Durval e Careca tudo junto é o Careca? é ah tô ligado você tá ligado? eu tô ligado caralho oh valeu valeu é eu vi que você tava eu vi que se eu é o que caralho eu não me falo é tudo alto oh valeu mano eu tava explicando de suspensão aqui tava quebrando o coco aqui pra explicar de suspensão caralho não caralho eu tô falando de 1 grau porra valeu velho parou e tal eu falei pô aí sabe quando você embrulha o assunto falei será que o cara vai falar alguma coisa eu continuo falando entendeu? tipo essa bengala é o sign down tá ligado? sim a bengala invertida cara eu não sei se ela é uma satisfação pra moto ou não sei se ela é um problema pra moto satisfação 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 o problema é que ela não tem ela é só ela é só invertida mas não tem regulador esse é um regulador eu acho que ela é um bom trabalho olha o buraco aí entendi é filho acontece filho demorou então fechou vou ter que entrar aqui filho é nóis valeu viu valeu porque eu vi que ele tava olhando aí eu me embananei tá ligado é bom vamos voltar pra você ter uma noção do retorno tá as vezes você pega uma serra ou mesmo no autódromo você faz aquela você sai de uma curva sai de outra vai dando o motor quando você dá o motor a frente dá aquela chacoalhada luxo aí você acha que a moção de direção você vai lá e dá mais clique na moção de direção e a moto fica mais quadrada ainda e muitas vezes é o retorno na traseira que tá te atrapalhando aqui então por exemplo as vezes a traseira tá demorando muito pra voltar no estado original demora pra empurrar o pneu pro chão e aí o que que acontece a frente fica boba então as vezes você tem que adiantar você tem que deixar o retorno no traseiro mais rápido pra frente ficar mais no chão você entendeu então assim o retorno você lembra disso o retorno ele funciona mais pra te ajudar a deixar você na pista tá muito rápido ele é perigoso e muito lento também então você tem que deixar sempre sai do meio termo né sai do meio e vai vendo mas geralmente quando você trabalha do retorno ele te volta pra pista então você volta pra curva entendeu você cai pra dentro e aí depois eu vou te falar do comportamento do pneu como a gente pode trabalhar uma vez que você já sabe a suspensão agora como funciona tá é claro que aí quando você tem essa sensação esse feeling se você tem um acertador um preparador luxo de susto você consegue enxergar um resultado muito melhor entendeu eu tava no sábado treinando com os brothers eu comecei a falar de suspi pneu tinha um cara que tava virando os 55 depois que ele falou comigo virou os 52 entendeu lembrando que cada moto é uma moto tem moto que te dá essa oportunidade de trabalhar com pressão e retorno tem moto que no caso não dá então é interessante você trabalhar no óleo por isso que eu alterei o óleo da moto por isso que eu fiz um teste na pré-carga então são tudo testes que eu vou fazendo se dá certo ou não quem vai descobrir sou eu não é verdade? eu tenho que fazer e chega um ponto que você precisa sentir as sensações pra saber se é legal ou não entendeu? não adianta só você ficar ouvindo aqui eu vi aqui eu vi aqui eu vi aqui eu vi aqui a teoria é sempre maravilhosa chicos você põe num papel aceita tudo a hora que você vai pra prática irmão a coisa muda completamente aí entra o fio na barriga entra você cair entendeu? entra um monte de coisa tá bom filhos então é isso aí let's to get deve estar grande pra caralho o vídeo vai ficar gigantesco mas é nozes valeu